E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. Ah, sim eu tenho dentes tortos, mas eu não priorizo. Nunca importou se o meu dente for reto, o que importa é o motivo do sorriso. Cê vai entender qual que é a fita e é por isso que eu priorizo. O sorriso pode ser banguela, se ele é sincero eu vou achar bonito. Eu entendi qual é o bagulho, eu entendi o proceder, então é por isso que um dente vai pra cada lado, que é pra quando você sorrir todos os lados poderem ver. Achei legal esse bagulho no cabelo meu mano, o barbeiro deve ter fumado várias ervas. Ele falou, vou fazer uma luz, mas só que foi você, aí virou a trevas. Aí virou uma trevas, porque eu sou escudo demais pra essa luz do mundo. É isso mesmo, eu vou te batendo, eu vou te mostrando meu fita de vagabundo. Cê quer vir tirar o meu sorriso? Esse e esse aqui pode ver. E o motivo aqui do sorriso é que eu vim na aldeia e espanquei você. Meu mano, cê tá fudido. E o motivo da tristeza é voltar pra casa e saber que cê veio iludido. Pelo respeito, Grom. Meu mano, cê é sagaz. Cê quer realmente ganhar do rei do tanque, então volta pra casa e começa a treinar mais. É, quero ganhar do rei do tanque. É isso que ele fala aqui, pra ganhar a batalha de sangue. De verdade, agora eu quero ganhar do rei do tanque e do beat. Realmente, ligando aqui pro rei do tanque. Não liguei pra você, eu tô ligando aí pra Manstreet. Da hora essa rima, foi meio chata, meio repetitiva. Mas é legal, liga pra Manstreet pra ver se o Orochi te contrata. Vou botar com dele, meu mano, cê é o pior. Eu não copiei o Orochi, em batalha eu cheguei, fiz o que ele fez e fiz melhor. É, cê fez melhor? Então cadê seu nacional? É, cê fez melhor no bagulho, meu mano. Hoje cê não paga pau. Por isso, mano, que eu vou te dizer. E no bagulho cê vai se fuder. E o de janeiro já tem nacional. Quem goza com o pau do Orochi é você. É você que fala pra ele pra poder ganhar a batalha. Fico tranquilo. Ô, tranquilão, meu mano, sabe que aqui eu não dou falha. Muito mais título do que você. Muito mais posturado do que você, meu amigo. E só em números de nacional que é zero a zero. Aí você empata comigo. Então, pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, deixa nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate-voltas e quais temas que você mais gosta aqui no canal Irmãsulo HD. Então bora lá continuar com o vídeo. Esse cara quer falar que eu ganho só porque tem uma panela me vendo. Eu tô colando e me matando, tô me garantindo com o meu talento. E agora nunca que eu ia ouvir que eu tinha panela em algum evento. E agora tem gente que acredita em mim, Zé Povinho tá se mordendo. Tá mordendo, tá te machigando. Você falou que eu só ganhava no Rio, eu só tô retrucando. Então hoje e agora cê toma na cara, eu tenho mais uma bala. Você é o pente mais cheio da norte com essa mente mais cheia da baixada. A mente tá cheia de nada e por isso que você toma um couro. Cê tá ligado, eu te mato com as palavras. Tá ligado, parceiro, que cê tá moscando. Sua mente tava cheia, agora tá vazia porque eu tô te assistindo sangrando. É porque eu tô no bang bang. Se preciso, eu não passo no tapete vermelho. O tapete tem meu sangue. Já você é o contrário, cê não tá pronto pra tomar esculacho. Você só paga seu ego de macho. Você é a sujeira, cê bota pra baixo. Pra baixo eu boto o vacilão. Não tem meu sangue aqui nesse tapete. Tem sangue de inimigo na minha mão. E agora você morre pro prado. Porque aqui já façamos assim. Desenhou com o seu sangue no chão. Fez um pacto pra tentar ganhar de mim. Sim, tô na roda cultural. Fiz um pacto de gangue. Eu tô com a minha gangue. Essa porra é a invocação do mal. Faz o seguinte, amigo. Na disciplina. Se quer ganhar do Neo. Seja cruel com pacto de rima. Cê tá ligado, parceiro. Você tá vivendo um filme. É a invocação do mal. Invoco o Constantini. Porque contra mim você vai tomar um pau. Ou a invocação do mal. Cê não conhece o prado atividade paranormal. Mas eu sempre tô correndo. E não tô te vendo por todos os cantos da cidade. Se é atividade paranormal. Pra mim é anormal. Não tá em atividade. Já que cê citou filme de terror. Mano, hoje eu tenho mais munição. A sua morte já tava prevista. O filme da sua vida é igual premonição. Falou que o cigarro vai zoar o meu pulmão. Na rima cê toma bala. Zoa a minha respiração. Puxa o ar pro peito. E eu solto rima na sua cara. Daqui a pouquinho meu salário vai valer uma Volvo. Conta os versos. Não esquece que é duas. Senão vai passar vergonha de novo. Decorada. Eu sou tipo meu gui-or. Cê puxa a rima. Joga na minha cara. Eu absorvo e mando melhor. Sabe bem que eu me envolvo. Você vem atropelar de Volvo. Pega sua pante. É melhor devolvo. Faz muito sentido o que cê falou. Porque você é massa de manobra. Tá ligado que o pai do jabate em você. Porque cê nunca mandou uma rima nova. Você respira a minha. E aí você manda a sua própria. É porque você depende da minha rima. Ela é matéria-prima pra você criar uma cópia. Por que que eu vou fazer uma cópia? Meu verso sempre me incendeia. Eu sempre fui o original. Isso me tornou o rei dessa aldeia. Vai perder e tá eleito. Eu era chacota, levantei dos mortos. Seu é clínio inflado, vai ter muito respeito. E o meu ego segue aumentando. Enquanto ninguém me rebaixar, eu não vou assistir rebaixando. Você é o rei da aldeia e você tá de uns anos. E agora o reizinho tá chorando. Sentado no tono, vendo a plebe chegando. Eu não tô chorando. Eu tô eleito. Eu tô na final. Mandando o putt lá e ele te ensinando o respeito. Desculpa, gordão. Cê sabe que o verso anima. Até dei um soco em você. Foi sem querer, mas te espanca o ruim, mano. Tá ligado, pai? Que você é um Zé Mané. Cê sabe que eu sou um bom jogador. Você ramelou e eu vou puxar seu pé. E poucas. Sem frases de efeito. Pode dar quanto soco você quiser. Eu tô te espancando de outro jeito. Vai me ver sua rima. Tão gritando por porra nenhuma. Isso daí é muito desleixo. Então puxa o meu pé direito. Que o joelho esquerdo vai parar bem no teu queixo. Cê se me tem. Lágrima, para. Eu sou tipo Anderson Silva, mas quebro minha canela na tua cara. Parou, bom. Cê falou que ia deitar. Tudo bem, então pode pá. Vou correr atrás e cê vai entender. Até porque cê não precisa me deitar. A Leviski hoje vai fazer isso por você. Só me entende por isso. Que agora meu mano na minha frente é pipoco. Pode meter o louco. Se você não deitar agora. Pode ter certeza que a Leviski fica falta aqui no soco. Mas meu parceiro. Pode faltar. Vai, não falta rima, meu mano. Eu vou tranquilo. Até porque mano eu volto o tempo. Até porque na rima a Leviski não vacio. Você fala que é de polícia. Só que na batida não é ligeiro. Só cuidado com aquilo que você fala. Cê acha que só sua mãe que fez o filho maloqueiro. Com certeza não. Tô ligado. Eu não sou maloqueiro e nem sou malandro. Eu só não sou bobo não. Tá ligado. Você falou que não é polícia. Não entendi a contradição. Então por que cê começou o segundo round gritando e mandando o Prado deitar no chão? Prado, hoje você vai deitar. E eu vou fazer isso por você. Tá suave, eu vou deitar. Mas quando eu levantar, é bom você tá pronta pra correr. Pronta pra correr. Pronta pra correr. Só que vocês sabem que esse deck que é o problema. Aê parceiro, eu não tô pronta pra correr. Eu tô aqui sozinha. Te peço sentando a fita da cena. Cê acha que eu vou correr de você? Até porque eu vou dizer essa função. Você falou que eu que era a polícia. Mas suas palavras cê mostrou que é maloqueiro e em contradição. Eu te botei nas paredes e você não tá sabendo correr. Não adianta cê falar que eu tô fazendo isso daí. Eu nem tô forjando você. Tá falando o quê? Que é isso daí? Tá ligado, minha parceira, que eu faço o momento. Se cê não quer ser julgada, então não julgue o outro. Se cê quer ser melhor olhada, melhora os seus argumentos. Melhorei meus argumentos com o tempo. Apanhando e tendo o discernimento. Por isso que eu tô mostrando aqui na roda. Que eu sou desforçável, eu não conto com talento. Mas diferente de você, eu assumo o que eu faço. Por isso que a rima é macabra. Você no primeiro round chamou de polícia. Agora cê tá invertendo todas as suas palavras. Eu tô invertendo o jogo, coisa que cê não conseguiu fazer. E agora o plado chegou calmo na batida. E com facilidade ele acabou com você. Cê falou que cê não ia correr de mim. Não corre não, que o moleque é liso. Não corre não, fica na minha frente. Depois dessa coça, corre atrás do próprio prejuízo. Eu tô correndo a vida inteira, meu parceiro. Isso daí é coerente. Eu já ganhei, já perdi, já botei as cara. Também já enfrentei vários tipos de oponente. Pra mim você não é ninguém. Por isso que agora eu vou dizer aqui na humildade. Você mandou eu correr quando levantar. Então vamos cinco minutos sem perder a amizade. Não! 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 Ai! Que que foi? Você ficou bravinha? Eu te ataquei e você quer me bater? Ai! Eu não bato em mulher. Manda se eu te tirar a farda e eu resolvo com você. Oh! 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 Cê acha mesmo que eu vou cair no seu papinho? Eu nunca rimei de brincadeira. Com você não tem cinco minutinhos. No primeiro minuto você perde sua carreira. Oh! 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 Ou até um top 15 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto. É nóis. Falou rima. Eu sou o HDK.